E aí galera que acompanha o Lomanto Dutra, estamos de volta com mais um vídeo aí pro canal e hoje quero mostrar a vocês aqui o caminho pro trabalho, qual é o caminho que a gente faz, qual é a rota, a trajetória, como é que funciona aqui, mande pro trabalho, hein? Hoje nós estamos aqui, são 5 horas da manhã, tá um pouquinho frio, tá 7 graus hoje aqui, vocês vão acompanhar essa trajetória aí até o trabalho, vamos lá? E aqui pessoal, nós estamos na cidade de Fredericton, em New Brunswick e nós vamos seguir aqui pra área de Dias Deu, aproximadamente 2 horas de viagem, então já deixa a caminhonete esquentando um pouquinho ali pra gente seguir viagem aí, tá legal? Vou passar ali, pegar um colega ali, ele é canadense, né, tá trabalhando com a gente agora, de lá a gente segue, vamos lá, segue com a gente nessa viagem aí. Pessoal, e aqui no Canadá é bem comum você dirigir pro próprio trabalho, aqui é a cultura dele, eles trabalham dessa forma, manda ele trabalhar, então você tem o seu próprio carro, no nosso caso o carro aqui é do nosso patrão, então ele disponibilizou o carro pra gente, então a gente vai e volta com o carro dele, entendeu? Mas é bem comum você estar dirigindo pro trabalho, bem diferente do Brasil, que você, normalmente nós operadores de máquinas, as empresas tem ônibus que passam nos pontos e pegam as pessoas, né, os colaboradores e carregam pra área, mas aqui é diferente, então aqui não tem essa boa vida, né, então a gente vai dirigir aqui 2 horas de viagem, né, então a gente acorda aqui 4h30, nesse horário que a gente tá, 5h a gente tá saindo aqui, pra 7h a gente tá chegando lá, que a gente vai trocar o turno com a equipe que tá lá de noite, vamos lá? E hoje aqui, gente, manhãzinha bem fria, quem me acompanha no Instagram aí já viu os histórios que eu mostrei aí na área, já tá bem frio, a gente tá caminhando aí pro inverno, e está 0 graus aqui agora, 0 graus, vou mostrar pra vocês aqui, ó, 0 graus, vamos lá, essa é a minha trajetória, pega uma carona com a gente aí, agora aqui a gente tá descendo a Smite Street, essa aqui é uma avenida bem longa aqui, então a gente vai descer aqui pra ir pra parte do norte de Fredericton, estamos na parte do sul aqui, vamos descer pra parte do norte agora, segue a gente nessa carona aí, bora! Pessoal, a cidade de Fredericton, ela é a capital da província, província de New Brunswick, tem aproximadamente aí 70 mil pessoas, e é onde estão as universidades, então muitas pessoas vêm de fora, até pessoas do Brasil, que eu já conheci aqui, vêm de fora pra estudar aqui, aqui na província, não é um local que as pessoas procuram muito, vou falar os brasileiros, né, procuram muito, o local que eles mais procuraram pelos brasileiros aí são as províncias de Ontário, como Toronto, né, Vancouver, são lugares mais procurados pelos brasileiros pela maior diversificação de trabalho, são locais maiores, Toronto é uma capital, né, então são locais mais procurados pelos brasileiros aí. E agora a gente tá seguindo aqui pra parte do norte, north side, Fredericton, ela é dividida em duas partes, a parte do sul e a parte do norte, então tem a ponte que divide aqui, então pra onde a gente tá indo aqui agora, então vamos ter que passar pela parte do norte, então a gente vai subir a ponte aqui agora, vou mostrar pra vocês aí, a gente tá indo pra parte do norte aqui. E essa é a ponte aí que divide o sul do norte aqui, ó, seguindo aí pra vocês verem. E aí Agora vamos passar aqui agora pra pegar o Tyson, vai ser nosso colega aqui, entrou no, com a gente aqui agora na empresa aqui, vou passar aqui agora e buscar ele aqui, vou mostrar pra vocês aqui. E aqui é onde o Tyson mora, acho que é a casa dele aqui, gente, ó. Não é essa aqui, é essa aqui, vou mostrar pra vocês aqui. E ele tá vindo ali, ó. Então galera, esse aqui é o Tyson. Ei, Tyson. Quer dizer oi para as pessoas no Brasil? Oi. Esse é o Tyson, ele trabalha com a gente, então a gente vai seguir aí. Eu e o Tyson aí pra área aí. Pessoal, a temperatura só está caindo. Tá mostrando pra vocês aqui agora, nós saímos de casa aqui, estava 0 graus. Dá uma olhada agora. Menos 3, menos 3 graus. A temperatura tá caindo, é menos 3 graus. Costuma chegar no inverno aqui, a menos 30. Menos 30. Então, só pra vocês terem uma ideia, vou fazer uma analogia aí. Pega um freezer horizontal aí, entra dentro dele, fecha a porta, fica lá dentro. Muito frio, viu? Sensação térmica, nossa, horrível. Pessoal, e pra mim é muito interessante, como eu tenho o Tyson aqui do meu lado, que eu pratico bastante com ele, né, o inglês. Eu consigo melhorar bastante com o inglês aqui, tendo ele do lado aqui. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai e volta sempre. É duas horas aí, dialogando com ele. Eu sempre defendo a tese, que você precisa praticar bem o inglês, pra tá melhorando a cada dia mais. E, tendo ele a oportunidade de tá com ele do lado aqui, eu tenho a oportunidade de tá praticando sempre. Eu estou explicando pra todos aqui, Tyson. É meu prazer ter você ao lado de mim, que eu posso praticar com você, que nós podemos falar com os outros, que eu posso melhorar o meu inglês todos os dias. Então, eu tô explicando pra ele aqui, a mesma coisa que eu tô falando pra vocês aqui, que eu posso praticar o meu inglês, né, melhorar a cada dia mais. Então, é bem interessante isso aí. Principalmente pra mim, que eu posso tá crescendo aí na minha dicção, na minha audição. Enfim, é importante, né? Pessoal, agora estamos chegando aqui na Vila de Stanley. Stanley, se vocês puderem colocar no Google aí, vocês vão ver, conhecer aqui Stanley. Vocês aqui é a Vila de Stanley, é um pequeno pilarejo. Agora o que a gente tá vendo, um viadinho, tão vendo? Olha lá. Aham, vocês deram sorte, hein? Vamos lá. Aqui é bem comum, viu, pessoal? Animais como o alce, né, o pitivo do muço aqui, é o alce, viado também, e os ursos, tá chegando a época deles começarem a hibernar. Então, já não tá sendo muito comum a gente ver urso aqui, não. Então, essa aqui é a Vila de Stanley. Pequeninha, né? Stanley. E essa aqui é o que nós chamamos do Gas Station, que é o posto de gasolina aqui de Stanley, olha. Olha aí o posto de gasolina. Uma escola ali atrás. E aqui é a ponte aqui, pra gente seguir a viagem. Pronto. A gente tá saindo de Stanley já. Pequenininho, né? São 5h40 já, então já temos 40 minutos já de drive. 40 minutos já dirigindo, né? E eu... vi um switch aqui, eu troquei. Porque o Tyson aqui pra dirigir. que eu vou estar filmando pra vocês aqui. Aproveitar também, dar uma descansadinha, né? Pessoal, estamos chegando aqui agora em Dearsdale, né? Eu achava que Dearsdale era uma vila, mas, quando cheguei aqui no Canadá, eu vi que é o camp, que é a área de alojamento da empresa aqui. nós estamos chegando aqui em Dearsdale agora. E nós temos a linha do trem aqui, atravessa pra Dearsdale, ó. que vem lá. Essa daqui é da empresa, da Scale. Aqui é tudo monitorado, quem entra e quem sai, o raposinho ali, vocês estão lendo, o corregue é uma raposa. Pessoal, aí aqui em Jersey, está ficando o André, ficando o alojamento da empresa aqui, e a gente vai estar passando aqui, buscando ele agora, pegando ele aqui agora. Pessoal, olha que interessante aí, os carros estão cobertos aqui já de gelo, e não está nevando, estamos com menos 5 graus, olhadinho aí. Então vamos lá, estamos com 1 hora e 8 de viagem, agora mais 40 minutinhos, a gente chega na área, vamos lá, agora estrada de chão até lá agora, 60 quilômetros. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é isso aí pessoal, chegamos aqui no trabalho, 7 horas da manhã, menos 5 graus de temperatura aqui, sensação térmica de menos 15, agradeço a todos vocês que participaram e acompanham a gente, forte abraço, não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo, hein. Um abraço a todos vocês, até a próxima.